E se é bondido o gato preto, DJ que é o no beat, solta a batida papai DJ que é o, a pressão da turma Alisson CDs, FBV Notícia E começou a putaria, como de conforme tu colocou a fantasia E o que o uniforme quando apareceu já fechou o que eu vou E se lembra de óculos e do puta grita E começou a putaria, como de conforme tu colocou a fantasia E o uniforme quando apareceu já fechou legal E se lembra de óculos e do puta grita Prelimina, vai acontecer o que aconteça Essa mania de prender com a perna, a minha cabeça O vagão, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna, a minha cabeça Terra é de hoje, sexo na treta Tera de hoje, sexo ladreta DJ que é o Nubi, a missão CDS DJ que é o Nubi E começou a putaria Como de conforme tu colocou a fantasia Veio que o uniforme quando apareceu já fechou o que eu vou E sem lembrar de eu te sinto contra a vida E começou a putaria Como de conforme tu colocou a fantasia Veio que o uniforme quando apareceu já fechou legal Veio que o uniforme quando apareceu já fechou o que eu vou Prelimina vai gostar Aconteça o que aconteça Essa madia de prender com a perna a minha cabeça Tera de hoje, sexo ladreta Tera de hoje, sexo ladreta Tera de hoje, sexo ladreta E cê é bondinho do gato com ele DJ que é o Nubi Solta a batida papai Bora DJ que é o Nubi Forra escolhe ós E aí E aí E aí